Oi gente, espero que estejam todos bem, com muita saúde e em paz. Nós sabemos que a atual situação do piso da enfermagem não é das melhores, principalmente depois agora desse voto em conjunto Barroso e Gilmar Mendes. Mas, e se o piso fosse liberado agora, o que mudaria em relação a esse voto aí do Gilmar Mendes e do Barroso? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, mas antes de começar, quero pedir para que você ajude aqui este pequeno canal a crescer, para que você se inscreva e deixe o like aqui no vídeo, tá bem? Olá amigos e amigas, meu nome é Rodrigo Klein, sejam bem-vindos ao Mundo Hospitalar News. Então gente, uma coisa que tem que acontecer com muita urgência é o Ministério da Saúde liberar logo os valores para federações, estados e municípios iniciarem de uma vez o pagamento do piso. Não importa quanto vai ser por enquanto, tem que liberar para começar, tá? Uma vez iniciado o pagamento, ninguém mais para, tá? E o que a nova situação do piso altera no pagamento enquanto estiver valendo o famigerado voto do relator da DI 7222? Duas coisas principalmente, tá? Primeiro, o fato do valor total do piso ter sido relacionado a uma carga horária de 44 horas. Certamente, depois disso, milhares de profissionais da enfermagem não receberão o valor correto, o valor que consta lá na lei 14.434, isso enquanto durar o voto até acabar o julgamento, né? Segundo, os profissionais da enfermagem das redes privadas que começariam a receber o valor do piso agora, no início de agosto, estão sem previsão de recebimento. Para pressionar aí o governo e o STF, o Fórum Nacional da Enfermagem já divulgou que a partir do dia 29 de junho a enfermagem brasileira fará greve e um dos motivos alegados é a falta de interesse do governo federal em acelerar os repasses dos recursos para o pagamento do piso. Um outro ponto importante é o seguinte, nós vamos ver agora um vídeo postado nas redes sociais do deputado Bruno Farias no qual ele informa que esteve no STF e no Ministério da Saúde cobrando uma solução para o pagamento do piso. Então vamos ver esse vídeo, quero aproveitar para te agradecer, você que acompanhou o vídeo até aqui. Um grande abraço, não esqueça de se inscrever e de deixar aquele like, tá bom? Um grande abraço e até qualquer momento, vamos dar uma olhadinha aí no vídeo. Eu sou um grande alegre da enfermagem do Estado de Minas Gerais. Acabamos de sair de uma reunião do Supremo Tribunal Federal, onde encontramos com vários ministros. Viemos aqui mostrar para eles a necessidade do piso para os enfermeiros, para os técnicos e para os auxiliares. Se Deus quiser, vamos ter maioria no Supremo e o piso vai estar na conta de cada um de vocês do Estado de Minas Gerais e de todo o Brasil. Também fui no Ministério da Saúde cobrar deles agilidade para publicar o mais rápido possível a portaria dos dividendos do recurso do Piso Nacional da Enfermagem. Eles têm que fazer a parte deles para que não gere dúvida nas instituições. Depois que o Ministério da Saúde publicar essa portaria, vamos para cima de todas as instituições desse país cobrar o início do pagamento imediato. Nós não vamos dar paz para eles enquanto não resolver esse sonho. Tenho certeza que o Supremo Tribunal vai fazer a sua parte e esse piso vai estar na conta de cada um de vocês em breve. Ministério da Saúde, precisamos da portaria com urgência. A vocês, enfermeiros, técnicos e auxiliares de Minas Gerais, o meu compromisso e a minha gratidão. Não vamos desistir. O piso está próximo. Não vamos desistir. O piso está próximo.